Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho aqui pro canal. No vídeo de hoje, lindês, é uma produção linda da nossa hashtag presente de aniversário, gente. Na verdade, presente de crochê, né, que eu tô fazendo aqui. Se você quer me acompanhar em tempo real, lá no meu canal Dicas da Rafa, eu já mostrei essa pecinha de crochê, né, e um outro kit lindo. Então, vai lá, se inscreve, compartilha com uma amiga e com um amigo, que eu vou tá amando ter você lá no meu outro canal também. E, lindês, vocês me perdoem que tá uma chuva aqui, tá chovendo bastante, então fica até difícil pra poder tá gravando, mas esse é o único momento que eu tenho pra poder tá gravando aqui pra você. O Gustavo tá aqui brincando do meu lado, então, às vezes, vai ter um barulhinho. E o material que eu trabalhei aqui nessa pecinha, lindês, foi linha A. Eu trabalhei com a linha Amigurumi na cor branca, mas se você não tiver, dá pra usar a linha Charme, dá pra usar a linha Anne, tá, pra poder tá fazendo o seu Amigurumi. Também usei essa corzinha aqui, gente, que ela é linda. É a cor, ó, chantilly, pra fazer o rostinho aqui da Santinha. Também usei esse azul, já nem tem o rótulo, ó, desse azul, mas é um azul bem bonito. Olha que lindo. Aqui é uma abrinha aqui de linha Anne, ó, que eu tenho bastante tempo, ou linha Charme, acredito que seja até a Charme, ó, linha Charme. E usei essa linha de seda, gente, que deu um detalhe a mais aqui nessa pecinha de crochê. Ficou lindo, gente. Pena que pra vocês aí não aparece o brilho. Essa linha de seda aqui é a linha lisa, que eu fiz nas comprinhas, que eu mostrei no canal meu, no Dicas da Rafa. Pra fazer a peça, eu usei a minha agulha de 2.25 milímetros e a agulha de tapeceiro que você precisa aqui pra costurar, gente. E eu confesso pra vocês que eu tô amando produzir pecinhas de amigurumi. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado final aqui dessa peça. Vou falar quantos que ficou pesando e a medida que ficou. Gente, olha que coisa mais linda que ficou a nossa Santinha de Nossa Senhora Aparecida, gente. Olha que coisa mais... Olha que a linha de seda. Tem uns brilhinhos. Eu achei que ficou muito lindo. Fiz essa coroinha também com a linha de seda. Apliquei ali, ó, uma pérola. Olha que graça, gente. Aqui eu tentei, ó, bordar do ladinho, né, florzinhas, de um jeito bem simples, mas foi esse o resultado e eu amei. Achei que deu um detalhe a mais aqui na minha pecinha, né, na minha Santinha. E ela ficou pesando, lindeza. A Santinha, já com enchimento, ficou pesando 41 gramas. O manto no azul ficou pesando 29 gramas. E a coroinha aqui, feita com a linha de seda, ficou pesando 3 gramas. Mas agora eu vou estar pesando com vocês o peso total aqui dela. Já liguei aqui a minha balança e vou colocar a Santinha, ó. Ficou pesando, ó, 76 gramas. Você precisa ir junto com o enchimento, né, com ela completinha pra poder produzir a sua Santinha. E agora eu vou ver certinho aqui a medida, porque eu ainda não sei como ficou aqui a de medida, ó. Agora, do mantinho até aqui embaixo, ó, ficou 13 centímetros. Agora, da coroinha, né, até lá embaixo, ela ficou medindo 18 centímetros, gente. Olha que coisa mais linda que ficou a Nossa Senhora. Me deixa nos comentários o que você achou. Essa Santinha aqui eu fiz pra poder estar dando de presente, né, pra minha prima. Eu espero que ela goste bastante. Olha, gente, que coisa mais linda que ficou. Agora eu vou embalar num jeitinho bem simples e já venho mostrar pra vocês aqui. Coloquei aqui, gente, nesse saquinho que eu coloco um paninho de prato avulso, ó. E também esse fitilho. Olha que lindeza. Ela já tá vindo buscar aqui o presentinho dela. Eu espero muito que ela goste. Me deixe nos comentários qual o preço que você... Pra você que faz amigurumi, né, qual o preço que você vende aí na sua região pra mim ter como base. Eu espero demais que vocês tenham gostado, ó, desse videozinho bem simples. Mostrando os presentinhos que eu estou fazendo aqui pra poder presentear a minha família com o meu crochê. Serve de ideia pra você que às vezes quer presentear alguém da família e tá sem condições no momento. Então serve de ideia conforme o gosto de cada uma, né? Então eu espero demais que vocês tenham gostado. Vou deixar a videoaula da professora aqui, da Santinha, na descrição. E também da coroinha eu vou deixar aqui na descrição pra você fazer a sua Santinha também. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.